Marcos 1, no capítulo 24, diz assim Que temos nós contigo, Jesus Nazareno, vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E vamos avançar mais um bocadinho no capítulo 2 e agora no verso 7 do capítulo 2, novo episódio, onde é dito o seguinte Porque fala a ele deste modo, isto é blasfémia Quem pode perdoar pecados se não um que é Deus? E vamos avançar mais um bocadinho para o capítulo 3 e ler no verso 22 Capítulo 3, no verso 22 Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam Ele está possesso de Beelzebú E é pelo maioral dos demónios que expele os demónios Podemos ficar sentados Queridos amigos, queridos irmãos, o culto já está cheio Nós estamos já no meio-dia e trinta Mas vou fazer uma pergunta aos irmãos Os irmãos ainda ouvem 15 minutos o sermão que eu trouxe? Os irmãos ainda ouvem? Não tem remédio, pois não? Vamos cumprimentarmos uns aos outros Antes de o fazermos, deixem-me só fazer este pedido Achámos que era interessante fazer como fizemos hoje É uma experiência Se eu como pastor, que tenho um acesso privilegiado Às histórias que acabámos de ouvir Começasse a desfiar algum bocadinho dos novelos Não sairíamos daqui, queridos irmãos Como todos nos podemos aperceber nestas 12 pessoas que nós ouvimos Estão histórias cheias da graça de Deus Com idades diferentes, com circunstâncias diferentes Mas que agora que nós, quando nos cumprimentemos Pudéssemos ser especialmente calorosos Para aqueles que deram o testemunho Então para as nossas meninas mais novas Foi, eu não sei como é que foi com os irmãos Mas eu quando fiz a minha declaração de fé Não fiz para tanta gente Fiz numa reunião mais familiar E portanto nós queremos acolher a coragem Daqueles que estiveram a dar o testemunho A assumir a sua vida A assumir os seus pecados A assumir as suas lágrimas Vamos cumprimentar-nos E se estiverem próximo de algum das irmãs Que tenha dado o testemunho Dos irmãos Deem-lhe um abraço e agradeçam Vamos cumprimentar-nos Algumas das histórias que foram partilhadas nesta manhã Falaram em circunstâncias parecidas Com esta que vos quero falar Aliás, o testemunho emocionante da Catarina agora Falava em São Domingos Benfica E a verdade é que para aqueles que vieram de São Domingos Benfica Se calhar é um problema Se calhar é um problema dos que vieram de São Domingos Benfica Mas pelo menos eu reconheço essa fraqueza É difícil nós ouvirmos falar daquele sítio pequeno E não nos emocionarmos um bocadinho E o senhor é bom E eu não me quero perder em mais emoção Mas em 2011 e 2012 Nós lá em São Domingos Benfica Passámos mais de um ano A ler o Evangelho de Marcos Mais de um ano a ler o Evangelho de Marcos Vocês não sabem porque eu com frequência comento isso E entre uma das coisas Uma das grandes lições que nós aprendemos Da leitura do Evangelho de Marcos Na sua totalidade Foi que quando nós pegamos no arranque do Evangelho de Marcos Como acabámos de fazer Há uma surpresa Nós começamos a ler o Evangelho de Marcos E uma das surpresas é esta Quem reage com mais intensidade Quem reage com mais intensidade a Jesus Não são os seus amigos Mas são os seus adversários E apenas para que nós tenhamos a ideia disto Nós lemos um verso Por cada um dos capítulos Eu gostaria que pudéssemos voltar ao texto Que acabámos de ler Ele também está impresso no nosso boletim Pode ajudar o facto de Na terceira página Estar cada um dos versos Impressos aí Quando nós lemos o Evangelho de Marcos Ficámos admirados Porque As pessoas que estão As pessoas que estão a reagir Com mais intensidade a Jesus Não são os seus discípulos Mas são os seus detratores E no caso dos discípulos É engraçado Se nós lêssemos agora Não vamos fazer Mas se lêssemos agora O Evangelho de Marcos De uma vez só Íamos a perceber Que o ritmo dos discípulos Comparado com o ritmo Comparado com o ritmo Dos adversários de Jesus É um ritmo muito lento Os discípulos têm assim Uma espécie de Passada Molenga A acompanhar Jesus Ao passo Que aqueles que não gostam de Jesus Mostram muita energia Com os exemplos Que nós acabámos de ler Eu quero só Rapidamente contextualizar Porque nós lemos um verso De cada exemplo De cada um dos três primeiros capítulos Do Evangelho de Marcos Ora Aliás Na terceira página Do nosso boletim Está aí na parte Para reflexão Só para nós Temos um contexto Dos textos Que acabámos de ler O primeiro texto Que nós acabámos de ler Nós encontramos Uma pessoa Que pessoa é essa? Era uma pessoa No capítulo 1 Era uma pessoa Que porque estava Possuída por demónios Uma pessoa que Porque estava Possuída por demónios Reconheceu Dentro da sinagoga Onde Jesus estava Que Jesus era Alguém especial E por isto mesmo Por ela estar Possuída pelos demónios Este homem Não quer nada Com Jesus Para termos a ideia De quão surpreendente É isto Um dos comentários Que consultei Diz assim O lugar O lugar onde Jesus Encontra O primeiro demónio Devia chocar E não chorar Como aí está No boletim Devia chocar Os leitores de Marcos O lugar onde Jesus Encontra O primeiro demónio Vejam bem Foi numa instituição Religiosa Foi na sinagoga Era o equivalente Nos nossos dias A Jesus encontrar O primeiro demónio Dentro de uma igreja Então Este é o primeiro caso Que nós lemos Então este homem Que estava possuído Por demónios Estava dentro da sinagoga Ele ouve Jesus A pregar E ele reage Ele reage A Jesus Segundo caso No capítulo 2 Que nós lemos Pessoas muito religiosas Que neste caso São mestres da lei Que acusam Jesus De blasfemar contra Deus Porque Jesus Tinha acabado De dar a ideia Que tinha poder Para perdoar Pecados Pecados de quem? De um paralítico Que tinha sido levado Até ele Por quatro amigos Então Segundo caso Reação Pessoas muito religiosas Mestres da lei Estão lá Quando aquele paralítico É levado por quatro amigos E ficam chocadas E reagem Porque Jesus Acabou de dar a ideia Que tem poder Para perdoar pecados E terceiro e último caso No capítulo 3 Do Evangelho de Marcos Novamente Mestres da lei Que a explicação Que eles dão Para os milagres De Jesus A explicação Que eles dão Para os milagres Que Jesus começou a fazer É que ele está Feito com o diabo Então Uma reação Também Muito Agitada Isto Só Para pegarmos Num exemplo Em cada um Dos três primeiros Capítulos Do Evangelho de Marcos Ora Eu gostaria De aplicar Estes princípios Hoje Às nossas vidas E Façam um esforço Para me acompanhar Porque eu vou usar Uma expressão Aliás Ela dá a título À mensagem de hoje A mensagem de hoje Chama-se O problema É querer entrar a ganhar O problema É querer entrar a ganhar E eu quero explicar isto Se quando eu me aproximo De Jesus Eu não tenho nada A perder Se quando eu me aproximo De Jesus Eu não tenho nada A perder Talvez não seja Do Jesus Que é Deus Que eu me estou A aproximar Se quando eu me aproximo De Jesus Eu não tenho nada A perder Talvez não seja Do Jesus Que é Deus Que eu me estou A aproximar Porquê? Porque quando nós Olhamos para a Bíblia Nós confirmamos Na Bíblia Que Jesus Também é Deus Porque Ele tem o poder De transformar A vida das pessoas Se vocês repararam Se vocês repararam nisso Em todos os testemunhos Que foram dados Invariavelmente Todos os testemunhos De maneiras diferentes Eles colocam Sempre uma tónica De eu estava Num caminho Mas eu tive de reconhecer Que sou pecador E que preciso De Deus Ter coisas a perder Quando nos aproximamos De Jesus É sinal Que reconhecemos Em Jesus O poder divino De nos transformar Como mais ninguém pode Quem não tem nada A perder Quando se relaciona Com Jesus É porque não percebe Que Jesus tem O potencial divino De nos transformar Neste sentido Nós sentirmos Que há coisas Que nós podemos perder Quando conhecemos Jesus É sinal Que podemos ter Uma relação Mais profunda Com Jesus E mais consequente Com o facto De Jesus ser Deus Quando eu me aproximo De Jesus E sinto que há coisas Que eu posso perder É sinal Que eu estou a entender Que Jesus Não é uma pessoa qualquer Mas que ele Enquanto Deus Tem o poder De me transformar E deixem-me só fazer Esta explicação Claro que nós podemos Usar esta ideia De ter coisas a perder Num sentido diferente Eu também vos podia Pregar esta manhã E dizer assim Olha Vem até Jesus Porque não tens nada A perder E não era errado Se pregasse assim Vem a Jesus Porque não tens nada A perder Mas não é nesse sentido Que eu quero usar A expressão hoje Eu quero usar Esta expressão De termos coisas a perder A partir do facto Das pessoas Que reagem a Jesus Reagem violentamente Porque percebem Naquele homem Que há ali coisas Que se eu tiver razão Naquilo que estava a dizer A nossa vida Tem de ser transformada E por isso É que estes três casos Que nós lemos No Evangelho de Marcos São casos de Rejeição As pessoas que não gostam De Jesus Estavam a reagir Com mais inteligência Do que as pessoas Que gostavam de Jesus Uma das maneiras Com que quero terminar Esta série de mensagens E os irmãos ouviram Os amigos ouviram Ao longo de dois meses A falar muitas vezes Sobre isto Há maneiras que nós temos De admirar Jesus Há maneiras que nós temos De admirar Jesus Que podem ser modos De nós Controlarmos Jesus Quero explicar E eu sei que isto pode Parecer estranho Mas há pessoas Que às vezes Chegam com uma convicção Já muito forte De que admiram Jesus Ele foi um grande homem Mas o problema está Em que muitas vezes Nós podemos admirar Jesus De uma maneira Em que Ele só se vai Relacionar comigo Desde que seja eu A controlar essa relação O que é que eu quero dizer Com isto Como Jesus fica preso Ao facto De eu o admirar Sempre que ele pedir Uma coisa Que desafia a admiração Que eu tenho por ele É como se eu o corrigisse O que eu quero Partilhar convosco Esta manhã É que há pessoas Que podem chegar A ter uma admiração Pelo Jesus homem Que é uma maneira De impedir Que Jesus Possa ser Deus Na vida delas E eu quero desenvolver Isto um bocadinho melhor Não quero que o discurso Fique complicado Mas há maneiras De gostar de Jesus Que são maneiras Que são maneiras De impedir Que ele seja O nosso Deus Se seguirmos Esta linha De raciocínio Um dos nossos Grandes problemas É Só querermos Entrar Nas coisas A ganhar Se nós seguirmos Esta linha De raciocínio Um dos nossos Grandes problemas É nós só queremos Entrar nas coisas A ganhar Se nós sentirmos Que Jesus Cristo Nos vai colocar Em causa Nós rapidamente Vamos embrulhar Jesus Numa Numa Hermenêutica Sofisticada Numa maneira Muito inteligente De interpretar Os textos Que faça com que As coisas Que Jesus diz Que são difíceis Para mim Eu interpreto De uma maneira Tão esperta Tão esperta Tão esperta Tão esperta Que no final Ele vai estar Eu vou estar Concluído Que aquilo que ele disse É o contrário Do que realmente Aquilo que ele disse Os irmãos estão comigo ainda Ou já está muito difícil Os irmãos estão a acompanhar-me Há maneiras que nós temos De admirar Jesus Que como Ai Jesus é tão bom Jesus é tão bom Gosto tanto dele Era um revolucionário Gosto tanto dele Mas de cada vez Que aquele revolucionário Que eu gosto tanto Começar a dizer coisas Que me colocam em causa Eu vou fazer uma exigência Muito sofisticada Para no fundo Chegar à conclusão Que ele não queria dizer O que disse E deixem-me dizer Para aqueles que Se dedicam Às questões Da leitura Da interpretação Dos textos Há interpretação Pós-modernas Interpretações De agora Do nosso tempo Há interpretações Pós-modernas Que muitas vezes São pouco mais Do que conquistas Sofisticadas Do nosso mal perder Este problema De nós nos queremos Relacionar com Jesus Apenas numa lógica De ganhar Foi uma coisa Que atrapalhou Muito os discípulos E eu pedia Se pudessem folhear Um bocadinho Os vossos evangelhos De Marcos Andem um bocadinho Para trás e para a frente No sítio onde nós estávamos Folhem um pouco As vossas bíblias Sabem uma das coisas Que acontece Que é engraçada No evangelho de Marcos É que Os inimigos de Jesus Conseguem perceber Bem onde é que ele quer chegar Os inimigos de Jesus Conseguem perceber Bem onde é que ele quer chegar Porquê? Porque têm coisas a perder Sabem que se Jesus Tiver razão A vida deles Tem de ser transformada Reparem Já ironicamente Os discípulos de Jesus É tão engraçado isso Já os discípulos de Jesus Parece que não percebem nada Jesus faz-lhes perguntas Eles não acertam Depois acontece alguma coisa Eles ficam desiludidos Há um ritmo De desilusão Em desilusão De resposta errada Em resposta errada Até ao pior Culminar de todos Sabem qual é o pior Culminar de todos Que acontece aos discípulos de Jesus Não é difícil Qual é o pior Culminar de todos Que acontece aos discípulos de Jesus No evangelho de Marcos É quando acontece o quê? É quando acontece o quê? Qual é a desilusão Das desilusões Para os discípulos Em relação a Jesus É quando lhe acontece o quê? É quando Jesus é crucificado Reparem uma coisa Queridos irmãos Queridos amigos Só na ressurreição de Jesus É que finalmente Os discípulos Começam a entender Que para ganhar É preciso perder Muita coisa Só na ressurreição de Jesus É que finalmente Os discípulos Começam a perceber Que para ganhar É preciso perder muita coisa E o que eu vos quero dizer Esta manhã é Se isto acontece com os discípulos de Jesus Isto acontece connosco Se isto acontece com os discípulos de Jesus Não devemos estranhar Que também aconteça connosco também Por isso uma das coisas Não sei se repararam naquela expressão No testemunho de Abria Foi uma ideia que foi muito repetida Na preparação E que ela soube Incluir muito bem No testemunho dela Lembram-se quando ela disse Estou para frasear Mas disse alguma coisa como isto A minha vida É uma história resolvida Mas não é uma história Terminada Enquanto cristãos Nós temos a história resolvida Porque o Senhor já nos garante Que vamos estar na eternidade com Ele E que já está connosco Através do Espírito Santo Mas a nossa história Não é uma história terminada E por isso é que nós Enquanto cristãos Muitas vezes vivemos Tal e qual como os discípulos Quem percebe Jesus bem São os inimigos E nós às vezes não percebemos O Mestre que seguimos E eu quero entusiasmar-vos nisto Há um antídoto Para este problema De nós queremos entrar sempre a ganhar Que antídoto é esse? É um antídoto Que nós sugerimos A todas as pessoas Quando vêm E têm perguntas acerca da fé Não há nada Como com pessoas Que chegam muito Convencidas Que gostam de Jesus Irmãos já perceberam Eu sei que pode parecer Uma coisa estranha Mas é quase como Eu como pastor Gostasse-me especializar Em desiludir as pessoas Quando elas chegam Já muito convencidas Que gostam de Jesus Eu sei que pode parecer estranho Que um pastor goste de fazer isto Mas muitas vezes Quando as pessoas chegam Já muito convencidas Que gostam de Jesus O meu trabalho É desiludi-las Porquê? Porque a coisa que eu lhes quero dizer é Testa a simpatia Que tu tens por Jesus No sítio onde não há Manipulação humana Que resista Testa a simpatia Que tu tens por Jesus No lugar onde não há Manipulação humana Que resista Sabem qual é o lugar Que nós devemos testar A simpatia que temos Com Jesus? Aliás É um lugar que Se os irmãos Ouviram com atenção Os testemunhos Repararam que muitas vezes Ele foi mencionado Sobretudo quando as pessoas Que já estavam batizadas Diziam que queriam fazer parte Desta igreja Qual é o lugar Onde nós temos de ir Para saber Se a simpatia que temos Com Jesus É uma simpatia boa Ou uma simpatia má Qual é o lugar? A igreja Sem dúvida Mas através da igreja É o quê? Que lugar é esse? Sem dúvida a igreja É a resposta certa Mas ainda antes Nós fazemos parte Da igreja Qual é o sítio Onde eu tenho de ir Para saber se as ideias Que eu tenho acerca de Jesus São verdadeiras Ou não são verdadeiras É a palavra Nós repararam isso Naqueles que testemunharam Quando eles disseram assim Agrada-nos Agrada-nos A palavra Queridos irmãos Continuem a orar Nós temos de ser fiéis À pregação da palavra Esta igreja tem sido fiel À pregação da palavra Por muitas décadas E tem de ser Continuar a ser fiel À pregação da palavra Eu não tenho como propósito Hoje Explicar Porquê é que nós podemos Confiar na Bíblia Como palavra de Deus Este é um assunto Que eu posso desenvolver Se quiserem Noutra altura Mas quero dizer isto Hoje em dia A tendência é Eu não posso confiar Na Bíblia Hoje em dia O que está na moda Com os livros Do Dan Brown E outros Aquelas teorias da conspiração As pessoas dizem assim Olham para a Bíblia E dizem assim Eu não vou confiar Neste livro Este livro Foi manipulado Por determinados partidos Dentro do cristianismo Já ouvimos falar nisto As pessoas dizem Isto não é de confiança Isto não foi Deus Que inspirou E aquilo foi uma guerra De poder dentro da igreja E houve um partido Que ganhou ao outro Portanto Se tu vais pegar na Bíblia Tu não podes confiar Com a palavra de Deus Porque aquilo foi Manipulado pelos homens Deixem-me só Eu não vou resolver Esta questão agora Mas deixem-me só dizer isto Se a Bíblia Foi manipulada Para um partido Ganhar ao outro Deixem-me dizer Foi pessimamente manipulada Os irmãos não concordam comigo Se a Bíblia foi manipulada Para um partido Ganhar ao outro Foi pessimamente manipulada Sabem porquê? Porque quando nós lemos a Bíblia As tensões continuam lá As dificuldades De nós lermos a Bíblia Continuam na Bíblia Meus irmãos Se eu estivesse naquela altura A manipular a Bíblia Para que o meu partido Ganhasse ao dos outros Eu fazia um trabalho Muito melhor do que foi feito Por isso é que nós podemos confiar Que a Bíblia não foi manipulada Porque se ela fosse manipulada Foi um péssimo trabalho De manipulação Porque quando os irmãos Leem a Bíblia Como o Miguel dizia Hoje na Escola Unical As perguntas Estão lá E por isso Percebam isto A todas as pessoas Que chegam aqui O nosso conselho é Vai ler a Bíblia Porquê? Porque as dificuldades Que a Bíblia Não nos poupa São a prova Que a fé Que cresce a partir Da leitura da Bíblia Não vai ser uma fé De facilidades Vou repetir esta ideia Porque ela é muito importante Para mim E para esta igreja Sabem qual é a nossa segurança? Nós sabemos que Como a Bíblia Nos traz dificuldades Como a Bíblia Nos traz dificuldades Nós sabemos que A fé Que vem de quem lê a Bíblia Não é uma fé De facilidades Como nós sabemos Que a Bíblia Traz dificuldades Nós sabemos Que a fé Que vem de quem lê a Bíblia Não é uma fé De facilidades E por isso É que é fundamental Que todos Leamos a Bíblia Sabem que Às vezes Há pessoas Que estão muito seguras Na sua fé Porque não leem a Bíblia E às vezes Essa não é uma grande fé Há pessoas Que estão muito seguras Na sua fé Porque não leem a Bíblia A nossa fé Não é uma fé De facilidades E por isso Nós lidamos Com as dificuldades Que a Bíblia Nos dá Logo o conselho Que nós damos A todos Que se mostram Muito ansiosos Por dizer Que admiram Jesus É Corre para as Escrituras Para te desiludires Com Ele E os irmãos Podem perguntar Isso não faz sentido nenhum E eu quero explicar Quero explicar Porquê que eu desejo Que as pessoas Se desapontem com Jesus Porquê que eu desejo Que as pessoas Se desiludam com Jesus Porquê que eu desejo Que as pessoas Ganhem problemas com Jesus Por uma razão Porque na Bíblia Todas as pessoas Que o seguiram Foram De uma maneira ou de outra Desapontadas Em alguma Das expectativas Que tinham em relação a Jesus Os irmãos conseguem-me seguir Na Bíblia Todas as pessoas Que seguiram Jesus Foram A determinada altura Desapontadas Nas expectativas Que tinham Acerca dele Pensem apenas Em alguns dos casos Mais gritantes Pedro O símbolo Dos discípulos Ficou Seriamente Desapontado Quando na altura Onde ele julgava Que aquilo era Sempre a subir Jesus disse Que ele tinha de morrer Portanto onde eu quero chegar É aqui Se Pedro Que foi Um dos discípulos Mais próximos De Jesus Se desapontou Com Jesus Porque tinha Uma expectativa Acerca de Jesus Que não era aquela Que Jesus tinha Quem somos nós Para não nos desapontarmos Com Jesus A marca De um verdadeiro discípulo É uma pessoa Que tem dificuldade Com Jesus Mas que confia No Jesus Com quem tem dificuldades Ser um verdadeiro discípulo De Jesus Não é dizer a Jesus Como é que ele vai ser O nosso mestre Queridos irmãos Se Jesus Como mestre Nunca te desapontar É sinal Que tu Discípulo É que estás a ser O mestre Do teu mestre Se tu nunca tiveres Dificuldade Em ser cristão É sinal Que tu não estás A ser discípulo É sinal Que tu estás a ser Mestre de Jesus E isso não faz sentido Por isso é que Nesta caminhada Para o batismo Nós temos Sempre dito às pessoas Não é fácil Se fosse fácil Não precisávamos De ser batizados Não é fácil Se fosse fácil Não precisávamos De nos arrepender Dos nossos pecados Não é fácil Se fosse fácil Jesus não precisava De morrer na cruz A caminhada Que nós fazemos Com Jesus É uma caminhada Onde muitas vezes As nossas expectativas São frustradas Nós sentimos Muitas vezes Revoltados Com as coisas Que Jesus nos pede Mas sabem A coisa maravilhosa É que a boa notícia Neste processo De muito desapontamento Neste processo De muita frustração A boa notícia É que a alegria Que nós vamos encontrar Em Jesus É maior ainda Do que as frustrações Deixem-me perguntar E os irmãos Respondem Respondam-me por favor Eu estou mesmo a terminar Os irmãos conseguiram sentir isso Nos testemunhos desta manhã Alguém Não levem mal esta expressão Alguém vendeu aqui A banha da cobra Alguém disse Venham até Jesus Porque isto é sempre a subir Alguém disse Venham até Jesus Porque agora que eu sou cristã Não tenho problemas Alguém disse Venham até Jesus Porque Desde que acredito em Cristo Nunca mais sofri Alguém disse isso Ninguém disse isso Ninguém disse isso Nós vamos descobrir Nas coisas impossíveis Que Jesus nos pede Que apenas com o poder dado Por um verdadeiro Deus É que nós somos capazes E Jesus é este Deus O facto de termos coisas A perder com Jesus É apenas o primeiro passo Concreto Para o conhecermos como Deus E é aqui que eu quero terminar Vou pedir aos músicos Que possam preparar Para entuarmos o último cântico Até porque temos Os membros de igreja Uma assembleia a seguir Mas quero só terminar neste ponto O meu convite Para todos nesta manhã Para aqueles que estão Lutando na sua fé O meu convite nesta manhã É que As dificuldades que tu encontras As dificuldades que tu encontras Quando pensas Em Cristo A dificuldade que tu encontras Quando pensas Em tornar-te cristão Olha para isso Como uma grande oportunidade Não rejeites Essa dificuldade que tu sentes Não rejeites Essa dificuldade que tu sentes Abraça Jesus Para que seja Ele A tratar dessa dificuldade O facto de tu sentires Dificuldades na tua vida Quando pensas Em ser cristão O facto de sentires Dificuldade na tua vida Quando pensas Em ser cristão É sinal que tu precisas De as ultrapassar Não no teu poder Mas de alguém Que seja Deus E Jesus é esse Deus Jesus é esse Deus Que o Senhor nos ajude Amém Calcá Obrigado.